Música Esse mini filme teve a utilização do criador, criadora para ser dublado postado aqui Apoie o criador, criadora do vídeo original, o link estará aqui na descrição É isso, beijinhos, meludinhos Música Eu nunca saio de casa, só vou pra escola Não custa tentar pedir a mamãe pra sair Mamãe Acontece alguma coisa, Yumi? Não, mamãe, eu só queria sair um pouco Eu não posso te deixar sozinha, é muito perigoso, seu pai te avisou Mas vocês só me levam pra escola, eu queria pegar um pouco de ar Eu te entendo, vou falar com seu pai e ver o que ele diz Tá bom, mamãe, eu vou voltar pro meu quarto Tá bom, minha filha Música Música Eu vou te ajudar, minha filha, eu prometo Música Música Querido Oi, querida O que você precisa? A Yumi quer sair de casa Ela está sempre me pedindo Não tem alguma solução pra isso? Eu tenho uma solução, sim E qual seria? Eu vou contratar um guarda-costas pra ela Sério? É Obrigada, querido Eu faço isso por ti e pela nossa filha Vai ser sempre assim Mais um dia Eu vou me arrombar pra escola Bom dia, papai Bom dia, filha Quem é ele? Esse é o seu novo guarda-costas Prazer, senhorita Me chamo Vinícius Prazer, eu sou a Yumi Eu não concordei com isso Por que um guarda-costas? Eu matei coisa aí, ele na tua escola E nada de reclamar Já entendi E mais uma coisa Porque lá fora é perigoso Já entendi Agora eu vou deixar você ir pra escola Tá bem Vamos, senhorita Vamos Já tô vendo que vai ser horrível Porcaria Perdi ela de vista O que tá acontecendo? Vai fazer o que, Bianca? Você é uma ingrata Está sempre no nosso caminho Eu? Ou vocês? Hora sua Bianca Você já sabe o que eu vou fazer, Zeke Melhor ouvir seu namoradinho Espero que sirva de lição Se me perturbar de novo Vai ser pior Solta o meu cabelo Saiam daqui Não sabia que lutava Ah, pensei que era outra pessoa Deixa eu ver a ferida Ele tá tão perto Agora me explica por que fugiu Vim resolver uns assuntos Seu pai tá me pagando pra lhe proteger Só não faça isso de novo Você é humano? Não, por quê? O que você é? Um vampiro, por quê? Nada Ele não vai beber o meu sangue, né? Sabe que eu leio a sua mente, né? Ótimo Agora tenho que levar na enfermaria Vou esperar ela acordar Onde eu tô? Na enfermaria Para de fazer isso Para de gritar, senhorita Então para de ler minha mente Não dá pra evitar de ler A senhorita tem aula agora Eu tinha esquecido completamente Calma aí, a gente vai de teleporte Mais rápido Você usa isso? Sim, uso tudo Até invisibilidade Só vamos pra não perder a aula Tá bem 5 e 5 Parece pensativa, Yumi Esperando o meu guarda-costas Mas por que você tem um guarda-costas? Meus pais contrataram ele Porque lá fora é perigoso Te entendo, amiga Mas e esse moletom aí? Ele me deu um moletom Eu acho que é dele Já tem até um caso Ele é bonito Ela ficou doida? É, ele é bonito Ah, eu já quero ser madrinha do casamento Eu vou sair daqui Senhorita Yumi? Sim Tá na hora de ir pra casa Tudo bem, vamos Até amanhã, Vitória Até amanhã, Yumi Eu já estipo o casal Eu vou pro meu quarto Certo, senhorita Eu vou indo falar com seu pai Ok, até amanhã, então Até amanhã, senhorita Boa tarde, senhorita Correu bem Eu tinha perdido ela de vista E depois a encontrei Ela é assim mesmo Ela não espera por ninguém Já vai direto pra sala dela Desculpa pelo comportamento da minha filha Não tem problema Se me der a licença Vou me retirar e voltar ao serviço Tudo bem, pode ir E escolhi um ótimo guarda-costas Ele é incrível Como é que eu me apaixonei por um vampiro? Eu deveria parar de pensar nele Ele não sai da minha cabeça Acho melhor ir dormir Vai que assim eu deixo de pensar nele Seis e trinta e dois Bom dia, Vinícius Bom dia, senhorita Yumi Ficou bem com o moletom que te dei na enfermaria? Eu vou te devolver hoje Pode ficar com ele Ele é tão lindo de perto Obrigado pelo elogio Vamos indo pra escola Vamos, droga Eu esqueci aquele elemento Sete e nove Bom dia, Vitória Bom dia, Yumi Podemos falar a sós? Podemos sim Rapazes, podem ensaiar um pouco? Podemos Obrigada Yumi, se precisar me chama Ok, valeu Mas então? É sobre meus sentimentos Eu acho que eu tô gostando do Vinícius Mas não sei como falar pra ele Siga o seu coração Se você está apaixonada por ele Chama ele pra sair Hoje eu vou na sua casa mudar seu visual Obrigada, você é incrível Eu sei Sim, e você? Bom dia, senhorita Estou bem, sim Ah, sim, compreendo Vou avisar a Yumi então Eu vou proteger sua filha enquanto vocês não estiverem em casa Boa viagem Eu vou ter que falar com a Yumi Certo Vai lá então Esse cara é alguma coisa da Yumi Deve ser Será que ele aceita sair comigo? Aceito sim sair com você Que vergonha Yumi, eu tenho que te falar algo Pode falar Seus pais foram viajar negócios de trabalho Só voltam daqui a seis meses Já esperava por isso Yumi, tá tudo bem? Tô, não se preocupa Te entenda Podemos sair à noite? Podemos sim A aula vai começar Melhor irmos É verdade Por que a Yumi do nada ficou estranha? Bom, os pais da Yumi nunca foram presentes Eles vivem em viagens de trabalho E a Yumi sempre fica triste Porque eles nunca estão presentes Isso vai ser interessante Eu tenho um plano pra acabar com a vida da Yumi Qual é o plano? O Zeke vai ajudar também? É porque eu não vi ele hoje Ele tá ocupado estudando pra prova Entendi Pensei que ele iria ajudar a gente O plano é só nosso E ninguém precisa saber O plano é o seguinte Eu adorei a ideia Que bom que gostou Amanhã a gente começa Combinado então Desculpa, eu não Relaxa Você tá bem? Tô, tô sim Que clima é esse? Yumi Mais tarde eu vou na sua casa Tá bom então Te vejo mais tarde A gente pode ir pra casa agora? Vamos 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 de teleporte É mais rápido Se precisar de alguma coisa Me chama Estarei no quarto de hóspedes Tá bem Eu vou esperar a vitória chegar Beleza Te vejo à noite Ele aceitou sair comigo Eu tô tão feliz Você é perfeita Yumi Eu te amo Espero que você fique feliz Pelo presente Queria te entregar essa noite Deve ser ela Bem-vinda Essa casa é enorme Vamos pro meu closet Vamos Que tal Ridículo Troca Não Perfeita 10 e 23 Ela tá tão linda Ele fica lindo com qualquer roupa Obrigado pelo elogio baixinha De nada A gente já pode ir? Sim Podemos Ai Tô tão nervosa Que bonito Eu nunca vim à praia Adorei Eu te entendo Yumi Eu tenho algo pra te dar O que? Pra você Eu amei Eu quis te dar de presente pra te animar Muito obrigada Eu amei Que bom Tenho mais outra surpresa O que? Vamos Só fecha os olhos Não abra os olhos ainda Tá bom Pode abrir Que lindo Que bom que gostou Agora eu vou te entregar mais um presente Espera aqui Eu já volto Tá Eu espero Ele é um fofo Yumi Eu voltei Ah Oi Aqui tem o seu favorito Ai Obrigada Opa Opa Quer dizer que você está assistindo um minifilme ainda? Não deixou o like? Nossa Só se você ainda não deixou seu like Já vai lá E deixa seu super like E comenta bastante O que você achou do minifilme de hoje É isso Já pode continuar assistindo Você é o melhor Eu te amo Ai Que vergonha Ela realmente me ama Yumi Você quer voltar pra casa? Sim Ignora o que eu falei Tá Tá bom então Boa noite Boa noite Você vai me rejeitar Eu não menti quando disse que te amo Roger Ele não quis ficar comigo no intervalo Ela está sozinha Isso vai ser tão interessante Olá Yumi Tudo bem? Sim E você? Ah Eu tô bem Estão te chamando pra ir lá no terraço Tá bom Eu vou lá então Que garota irritante Que garota irritante Cadê ela? Que bom que veio Que que você quer? Porque te interessa Por que me chamou? Você é irritante Eu avisei pra não me perturbar Eu vou acabar com você Veremos Não é nada Apenas deixei ela andar por aí Vocês viram a Yumi? Não Eu pensei que ela tava com Vinícius Ela não esteve contigo hoje de manhã? Não esteve Eu tô procurando ela faz uma hora Onde ela se meteu? Eu vou procurá-la Obrigada Vinícius Do que você tá falando Eric? Verdade Isso tá suspeito Levanta que ainda não terminou Solta a minha perna Com todo prazer Espero que isso sirva de lição Yumi O que acabou de acontecer aqui? Vou te levar pra enfermaria Por favor Fica bem Espero que isso te ajude a curar Eu te amo Yumi 15 e 16 Será que o plano deu certo? Claro que deu certo Ei Bianca Você conseguiu? Que raios vocês estão tramando? Zé aqui amigo O que tá fazendo aqui? Procurando minha namorada Claro Eu não posso falar pra ele Que ela tá no terraço Ela deve tá por aí E por que você tá procurando ela? Nosso relacionamento não está mais dando certo Apenas quero falar com ela e terminar com ela Eu vou embora do país Mas por que você vai embora? Meu pai arrumou outro emprego em outro país Até por isso que ele vai terminar com ela Ah sim, entendo Diga ela pra me encontrar fora da escola Tudo bem, eu aviso ela Pelo menos sem ele aqui o plano pode ficar melhor Vinícius? O que tá fazendo aqui? Yumi! Você acordou? O que aconteceu? Por que eu tô aqui? Te encontrei desmaiada no chão junto com a Bianca Você sabe o que aconteceu pra estarem as duas no terraço? Um cara falou que alguém tinha me chamado no terraço Quando fui lá, me deparei com a Bianca Sabe o nome desse cara? Não Mas parece amigo dela Entendo Melhor irmos pra casa A enfermeira te deu alta Ok Você demorou Eu tava na enfermaria E o plano não deu certo Como assim não deu certo? Acontece Mas eu tenho um plano bem melhor Mudando de assunto Jack quer que o encontre fora da escola Sério? Sim, agora só vai Obrigada, Ash Como que o plano não deu certo? Não está demorando muito Jack, meu amor O que aconteceu? Precisamos conversar, Bianca Sobre o que? Não tá mais dando certo O nosso relacionamento Como assim? Eu fiz tudo por você Amanhã eu vou embora do país Por isso estou terminando Isso pode ser mentira Diz que é mentira Desculpa, mas é verdade Meu pai encontrou um emprego em outro país Se cuida, Bianca E fica bem Eu realmente te amei Eu te amo também, Zeca Se cuida, tá bom Não me apetece ser vela hoje É mesmo, é? Sério isso, Vinícius? Apenas te protegendo Perdeu alguma coisa encarando meu rosto? Tá muito engraçadinho hoje Alguma ideia? Eu vou precisar de uma Claro, eu arrumo isso Eu tava pensando aqui Que tal a gente capturar ela, hein? Adorei a ideia Mas como a gente vai tirar o guarda-cochas de perto dela? Cuida dele que eu cuido da Yuri Combinado, então Ela está vindo Certo Aqui está Obrigada, Ash O que eles estão fazendo aqui? O que vocês querem? Dá um presente Tipo o que? Isto Próxima vez que tentarem algo contra a Yumi Vocês irão se arrepender Vamos, Bianca Vamos Que idiotas Você tá bem, Yumi? Tô Obrigada Que bom que você tá bem Por que ele tá agindo assim? Foi ele que se magoou Eu não quero que aconteça o que acabou de acontecer Yumi Eu estou bem Foi apenas um corte Por favor, não faça mais isso Apenas sigo ordens, pequena Pequena? Que apelido fofo Eu te amo Eu também te amo Amanhã iniciamos o plano E vai ser o melhor plano de todos Até vamos acabar com a vida da Yumi Dessa vez não falharemos Se falhar irei socar aquele guarda-costas dela A gente vai fazer de tudo pra dar certo Acho bom mesmo que dê certo Eu não paro de pensar no que aconteceu Eu queria me declarar pra ele Ai que idiota É só fazer isso amanhã e acabou E se ele recusar tá tudo bem Melhor dormir e me preparar pra amanhã Claro A gente é um casal Eu sei Obrigada pelo elogio Meu gatinho Yumi Precisamos conversar É sobre o Vinicius E do que se trata? Eu quero me declarar pra ele Siga o seu coração e vai se declarar Eu te apoio, amiga Obrigada, Vi Eu te amo Agora vai atrás dele Sou uma ótima amiga É mesmo E uma ótima namorada Eu te amo, meu garoto Eu também te amo, minha garota Plano feito Me deixa passar, garota Pra quê? Você não tem mais nada pra fazer Eu tenho que proteger a minha garota Se você não sair da frente Ok, chefe Eu tô indo Peraí Pode passar, cachorrinho Espero que ela esteja me esperando Se não estiver, eu acabo com a sua raça humana Já entendi Pode ir atrás dela Ainda bem que o Ash conseguiu Melhor ir ver com ele O que eles estão tramando? Não sei Nem quero saber Vou te encontrar, Yumi Foi fácil Agora é só esperar ela acordar Então você resolve as coisas aqui Que eu resolvo lá fora Combinado, então Você vai pagar, Yumi Sua vida vai acabar aqui Apenas um corte Aconteceu alguma coisa, cara? Vocês viram a Yumi? Não a vejo desde manhã cedo em casa Ela esteve com a gente hoje Ela ia se declarar pra você Declarar? Sim, eu ouvi a conversa toda Ela ia ter contigo Será que... A Bianca fez algo? Eu vou ir procurar ela Não se esqueça, então Eu preciso declarar pra você Eu concordo O que você está fazendo aqui? O que vocês estão tramando? Não está claro? Apenas ouvi a sua conversa Você acha que eu sou idiota? Eu sinto o cheiro dela Já que não posso passar Melhor acabar com você mesma Olhe pra mim Venha até mim Venha até mim Vou tirar essa porcaria do pescoço dela Hum, que delícia Ainda bem que eu bebi tudo Só preciso seguir o cheiro da Yumi Acordou, bela adormecida Não toque nela Finícius Vamos resolver isso de uma forma de... Você vai apanhar Para de fugir, imbecil Nunca Nunca vai desistir, é? Me solta, caramba Você vai acabar igual a Bianca Meu braço! O que você fez? Vai dessa pra piora Obrigada por me salvar Eu tive tanto medo Que nunca mais iria te ver Eu também tive medo Vamos sair daqui Eu tenho algo pra contar Eu também tenho algo pra contar Então fala Yumi Faz algum tempo que eu tô gostando de você Desde o primeiro dia que te vi E eu não sei mais ser seu guarda-costas Eu quero ser seu namorado E mais pra frente, seu marido Você aceita? Se não quiser, tudo bem Eu entendo Vini, eu quero ser sua namorada Eu te amo desde o dia que você me deu aquela pelúcia Eu sentia seu cheiro e dormia com o moletom que você me deu Eu te amo, Vini Eu também te amo, Yumi Contei pra eles que estamos namorando Meu pai não gostou muito da ideia Mas logo aceitou E essa é a nossa história Espero que tenham gostado dela Fim Ah, vocês estão tão bem Um presente daqui do canal Beijo